Música Mas como assim? Você prendeu meu namorado? Prendi, ele tá aqui comigo e eu não vou dar comida pra ele Que isso Fernanda? Onde você tá? Não vou te dizer, eu quero todo o dinheiro Eu não mereço isso, por favor me diz onde você tá, por favor Chega! Meu Deus, e agora? Preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Agora eu vou conseguir esse dinheiro, de uma vez por todas Ela vai arrumar, daqui a pouquinho ela vai me ligar pra querer me pagar Olha só, não adianta reclamar de fome não, tá? Porque a sua namoradinha ainda não ligou, então provavelmente ela não... Deve estar ligando pra você, né? Afinal você é um mala Aff, não sei como ela te aturava O que será que ela tá fazendo nessa hora? Ai, se conforta! Aqui tá todo o dinheiro que eu consegui pegar Espero que isso aqui seja o suficiente Agora eu preciso falar com o Fernanda Olha quem resolveu lembrar de você Alô? Alô, Fernanda? Oi, Bruna Tudo bem? Não, Fernanda, não tá nada bem Quero saber, cadê o dinheiro? Não vou te dar o dinheiro, antes de você falar se ele tá vivo Eu preciso saber Eu te garanto que ele tá vivo Pode escutar ele falando Hum, hum Otávio, Otávio Escutou? Então Tá bom, Fernanda Eu já escutei que ele tá vivo Eu já tô com o seu dinheiro, olha Vou encontrar naquela rua da padaria, tá bom? Então, tá bom Estou indo aí pra encontrar com você Seja discreta E você, espera E fica aí quietinho Hum Eu só quero o Otávio de volta Será que ele tá passando? Consegui Tem que atrair a Bruna Até que enfim Vou conseguir esse dinheiro Bruna, cadê o meu dinheiro? Fernanda, eu quero saber onde tá o Otávio Primeiro você me dá o dinheiro Não O seu dinheiro não Eu quero saber onde tá o Otávio Ele tá preso num lugar bem longe daqui E você só vai ver o seu namoradinho Quando você me der todo o dinheiro Por favor, me conta Não, não vou dizer Não vou dizer, não adianta Eu não vou te dar esse dinheiro Até você me dizer onde tá o Otávio Então você não vai saber onde tá o seu namorado Eu quero o meu dinheiro Me diz, Fernanda Onde tá o Otávio? Otávio? Bruna, volta aqui Me dá o meu dinheiro Bruna Cuidado Ai meu Deus O que aconteceu com a minha irmã? Cara Pô, tava devagar Agora entrou na frente do carro aí Tá ligado pro 93 aí Tá emergência Caramba Deixa eu pegar o celular ali Viu o que que você fez, Fernanda Eu não queria ter feito isso Tem que levar ela pro hospital Eu vou também